Meu Senhor e meu Deus, envia o Teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolhe Tua Santa Palavra. Fazer ao Pai que pela leitura da Palavra os pecadores se convirtam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Evangelho do dia, dia 5 de novembro, Mateus 23, 1 a 12. Depois Jesus falou às multidões e aos discípulos. Os escribas e os fariseus sentaram-se no lugar de Moisés para ensinar. Portanto, tudo o que eles vos disserem, fazei e observai, mas não imiteis suas ações. Pois eles falam e não praticam. Amarram fardos pesados e insuportáveis e os põem nos ombros dos outros. Mas eles mesmos não querem movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Usam faixas bem largas, com trechos da lei e põem no manto franjas bem longas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, de serem cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de rabi. Quanto a vós, não vos façais chamar de rabi, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Não chameis a ninguém na terra de pai, pois um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chame de guia, pois um só é o vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Iluminai, Pai. Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Amém. Amém. Amém.